Olá galera, sejam todos muitos bem-vindo ao nosso canal. Tem mais polêmica em A Fazenda 14 Pelé leva a melhor e vence prova do fazendeiro pessoal Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificação que é muito importante. Pelé Mil Flows fez jus ao apelido de craque do jogo e venceu pela segunda vez a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira 30, em A Fazenda 14, desbancando sua amiga e aliada Bárbara Borges e a rival Deolane Bezerra em uma disputa acirrada de agilidade e velocidade. A dinâmica foi parecida com a vestida por Cheyenne Hagibin na qual ele teve que transportar ovelhas de pelúcia de um lado para o outro da área de provas, colocando o animal em um cercado de madeira, tudo isso montando em um cavalo de brinquedo. Entretanto, o desafio era atravessar uma cama de gato, uma espécie de túnel com fios que se cruzam e em seu caminho, o que dificulta a passagem do jogador. Nessa estrutura, os jogadores tinham de recolher quatro fichas que representavam o mesmo animal. Em seguida, os roceiros precisavam colocar as placas em uma estrutura, pegar o animal correspondente a ficha, inserir numa gaiola, girar a manivela para levá-lo até o outro lado, atravessar a cama de gato e colocar o bicho no cercado correspondente. Ao todo, foram cinco diferentes animais, cavalo, ovelha, lhama, vaca e porco. Babi, Deolane e Pelé começaram a disputa empatados, mas a advogada ficou para trás após esquecer um dos bichos e ter de voltar para pegá-lo, a atriz ficou o tempo todo colada no cantor, que levou a melhor, foi mais rápido, completou a tarefa e bateu o sino, garantido a vitória em um momento muito importante do jogo.